Hello, sucaradas! Voltei! E hoje, cara, finalmente eu fui notada pela Shea, na verdade, She Glam, que é a linha de maquiagem da Shea, gente, eu só vou lidar com isso. E vim mostrar as recebidinhas pra vocês e falar um pouquinho desses blushes maravilhosos em líquidos. Gente, riqueza! Eles são grandes, são lindos. Eu recebi quatro cores, que é a Roserito, a Birthday Suit, recebi a Swipe Right, and Rush Rush. Gente, eu já tô usando na buceça e nos lábios, sim, porque eu sou dessas. Eu usei a Roserito e a Striped Right, na buceça. E o Roserito nos lábios. Na verdade, né, gente, qualquer coisa líquida pra mim já é tipo, né, produto super, né, como posso dizer, multifuncional. Eu amo. Eu ainda não testei nos olhos, mas eu acho que não vai rolar muito não, porque nos lábios já sinto uma leve ardezinha, mas passa na hora. Mas eu não quero também, né, arriscar nos lábios, né, óbvio e evidente. Eu estou aqui procurando no site da Shea a falar algumas informações desses blushes para vocês, porque eu não decorei e eu amei muito a Beauty. Vamos lá, galera. Vamos falar um pouquinho, né, aqui no site da Shea, um pouquinho pra vocês, apresentar o Color Boom Blush líquido. Ele tem oito cores. Eu recebi dessas oito, as quatro, né, que são, por sinal, duas, são novas, que é a Rose Ritual e a Devoted, que são as novas. Eles são muito fofos, dá pra fazer, tipo, construir camadas, tudo. Eu apliquei com os dedos e com essa esponjinha aqui que tem essas coisinhas. Eu não gostei pra base, mas pra coisa líquida nessa eu achei lá perfeita. Ele tem pra match longa duração, ele é um blush luxuoso da marca, adiciona uma flor de belas cores e ingredientes nutritivos, como vitamina C em sua fórmula. Olha que babado. Ele é em forma de gel creme, a ponta de esponja infunde cor e tem esforço em sua pele para um efeito de preenchimento tão bonito. E ele custa apenas R$27,95. Achei muito barato o preço. Ele nessa pontinha dele tem essa esponjinha. Aqui dentro ele é assim. Aí você dá aquela sacudida e usa. Eu vou mostrar como eu aplico e já volto. E vamos, né, eu e vamos aplicar, né. Eu escolhi hoje a cor Buff the Suit. Gente, eu vou... Era esse nudezinho. Como eu tô com o olho bem puxado, eu vou... Eu aplico com essa esponjinha aqui. Eu não gostei dela pra aplicar base, mas pra isso aqui, gente, eu achei tudo. E é assim que eu aplico. Olha como fica. Super natural. Fica lindo, sério. É super prático com esse blush. Agora vamos voltar para a resenha. E voltando. Gente, eu tô muito apaixonada. Ele é muito fofo. Ele é muito lindo. Ele fica com esse efeito natural. Claro que dá pra construir camadas. Óbvio, evidente, né. Aquilo, né, você vai ter que construir. Eu prefiro ele mais suave, mas ele pode ficar mais forte. Pra todos os tipos de pele. Ele tem prédios mais clarinhas. Tipo essa cor aqui, a Rush Rush. Ele é muito suave, gente. Ele é muito baby essa cor, né. Ele fica tão lindo nos lábios, olha. Quanto nas briscências. Nossa, eu tô muito apaixonada e muito encantada por essa linha. Eu achei ela super bacana. Bem interessante mesmo. Tô muito, muito, muito. Uma resinhazinha rápida, né. Pra mostrar esses blushes que são lindos, gente. Olha essa embalagem de vidro, gente. Isso aqui é muito chique. Isso aqui é muito rico. Eu tô me sentindo milionária com esses produtos. Sabe aquele produto que você acha lindo? Que vai ser tipo... Tira da bolsa e todo mundo olha. Uau, que produto rico. É esse. Eu achei muito, muito lindo. Ele tem essa coisa degradê. Tem esse douradinho. Muito lindo. E é muito barato. R$27,95. Ainda tem cupom de desconto de 15%. Eu vou deixar aqui pra vocês. Sim, eu tenho cupom de 15% na Shein. Pra você, em toda a parte de beleza. Então, se você quer conseguir jogar nas maquiagens da Shein, tem cupom aqui de 15% de desconto. Fora que você junta pontos todos os dias na Shein, né. Com as compras, com o check-in diário. E deixa muito barato, gente. E dá um pouco pra todas as cores, assim. Eu quero as outras também. Ele é lindo, gente. Eles encaixam. Nossa, tipo, muito rico, muito chique. Qualidade é muito boa. Dura bastante e fica lindo no rosto. E é muito funcional, gente. Eu usei na boca e na bochecha. Se você quiser, é coragem de ficar no olho, né. Eu não quero ficar no olho, não. Porque, né. Como eu falei, ele tem uma coisa meio alcoolizada nela. Tem até o cheirinho. Tem muito... Meio de álcool. Então, né. Eu não tinha coragem, não. Mas na boca, não. Não precisa sair do narizinho, né. Tipo, que eu me joguei sem medo de ser feliz, gente. É bem muito real. É rico. É chique. É maravilhoso. Eu quero isso pra minha vida. Eu quero todas as coisas. Estou muito feliz. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe com as amigas. Desses blushes líquidos riquérrimos, chiques, da Xiglan. Compartilhe com ela o meu cupom de desconto. Pra gente ter muitas, muitas resenhas aqui de produtos incríveis da Xiglan. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha rápida. Papo. Um milhão de beijos sucrativos. Eu vou mais uma volta. Prometo, hein. Beijo, beijinho. Tchau, tchau.